Estava tudo pronto para a festa da classificação no Pradão. Uma vitória frente ao Flamengo de Guarulhos colocava o Independiente no quadrangular final da Série A3. Bom público e noite agradável, mas o Mengão colocou água no chope galista. O time de João Valim contava com o velocista Brian. O Flamengo abre o placar logo aos 9 minutos. Felipe cobra a falta e Jackson Five, livre de marcação, confere. 1 a 0. No cruzamento de Moisés, Brian não consegue completar para o gol. Para parar o rápido Brian, só com falta. O atacante do Flamengo não cansava. Era um pique atrás do outro. Na jogada individual de Diogo, o chute sai torto para o gol. Aos poucos o galo foi criando. Chucky cruza e Robinho escora por cima. Mas a noite era de Brian. O velocista desce livre, mas Diego evita o gol. Na falha de Matheus, Moisés tabela com Jackson Five e bate com um extremo perigo. Era o que faltava para a torcida galista começar a vaiar o time. Mas Flamengo, Jackson Five carrega pela esquerda e faz o passe para Moisés. Ótima defesa do goleiro Diego. O Mengão amplia. Lançamento perfeito de Moisés para Jackson Five, que finaliza com extrema competência. Flamengo 2 a 0. Décimo oitavo gol do artilheiro na 3. No fim do primeiro tempo, Diogo arrisca de longe e André Dias espalma. Mais Flamengo. Ou melhor, mais Brian. Fim do primeiro tempo e o Flamengo na frente por 2 a 0. No primeiro minuto do segundo tempo, Matheus lança Tiagão, que acaba derrubado pelo goleiro André Dias. Pênalti marcado pelo árbitro Júnior César Lossábaro. O mesmo Tiagão cobra e desconta. Independente 1, Flamengo 2. Segundo gol de Tiagão na competição. O galo cresce. E no passe de Diogo, Éder domina e bate cruzado sobre o gol flamenguista. Mais independente. Chuck cruza para Robinho, mas o goleiro André Dias desvia. Na falha de Xandão, Luiz Roberto fica cara a cara com o Diego e perde esse gol feito. Na jogada rápida de Chuck, ninguém do galo aproveita na área. O independente pressiona e Xandão exige uma defesa em dois tempos de André Dias. Quando o galo era todo pressão, foi surpreendido. Brian assiste Luiz Roberto, que acerta esse tiro certeiro no canto de Diego. Flamengo 3 a 1. Só que o independente não se entregava. E no minuto seguinte, Robinho tabela com o Igor e é derrubado na área por Gabriel. Outro pênalti para o independente. Diogo cobra, o goleiro dá rebote e o mesmo Diogo confere. 3 a 2. Foi o oitavo gol do meia na competição. O Flamengo se segura até o fim e vence por 3 a 2. Os galistas reclamaram que o árbitro não deixou cobrar essa falta perigosa. Aos 50 minutos. E ele tinha dado 6 minutos de acréscimo. Com isso, o goleiro Diego foi expulso de campo.